E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Roberta Poloni e hoje vou estar trazendo pra vocês a tag 50 fatos sobre mim. Bora começar? Meu nome completo é Lílion Roberta Poloni. Meu nome é composto, no caso só o Apoloni que é o sobrenome. Nesse dia 28 de agosto de 2002. Tenho 13 anos, namoro há 2 anos, eu odeio desde pequena tomar refrigerante. Eu amo beber água, entre água e suco eu ainda prefiro água. Minha cor favorita é preto, tirando preto é rosa, mas também gosto de todas as cores. São muito indecisa. Quando eu vou escolher roupa, sapato, tudo, eu sou muito indecisa pra tudo. Sempre quero estar certa. Por mais que esse vestido é verde, se eu acho que é azul, aí eu vou ficar com a pessoa falando assim, ah, é azul, eu acho que é azul, então é azul. Aí depois no final eu me arrependo. Isso é um certo mal que eu tenho que sempre querer estar certa. Isso não é bom. Amo cachorros. Eu tenho duas cachorras. Amo ouvir música. Sou evangélica. Eu odeio tomar café. Sou muito desastada. Eu sempre consigo derrubar tudo na minha volta. Minha matéria preferida é matemática. Minha comida preferida é lasanha e estrogonofe. Sou muito ansiosa. Muito. Não consigo esperar. Sou viciada em tirar fotos. Eu sempre quero tirar foto. Todo momento eu quero tirar foto. Amo jogar videogame. Sou tímida demais, então o que acontece? Pra mim tirar essa timidez, leva um certo tempo. Sou muito ciumenta. Em questão de namorado, família, tudo. Eu amo moda. Amo muito, muito maquiagem. Minha altura é 1,65. Sou fluminense. Meu signo é virgem. Eu odeio mentira. Odeio pessoas mentirosas. Não gosto de mentiras. Eu amo praticar esportes. Todos os esportes. Eu amo praticar esportes. Usa aparelho há quase 3 anos. Bastante tempo. Gosto muito de escrever. Sou muito curiosa. Muito. Sou uma ótima aluna. Me preocupo muito com as pessoas. Se elas pensam de mim, ou então se elas estão mal, eu me preocupo muito com as pessoas. Vivo com fome. Por mais que eu acabei de comer e tal, eu tô com fome de novo. Sou calma demais. Odeio que me julguem. Ah, você é isso, isso, isso. Eu odeio. Odeio também que me compare com pessoas, objetos, com tudo. Eu odeio ser comparada. Sou muito teimosa. Muito. Sou muito observadora. Eu amo dançar. Amo teatro. Amo cantar. Sei tocar teclado. Nunca desisto dos meus sonhos. Quando eu quero aquilo, eu luto até o final. Faço amizades. Muito fácil. Aonde eu vou, aonde eu estou, eu consigo fazer amizades. Sou muito criativa. Gosto muito de criar coisas, fazer coisas. Gosto muito de ler. Não sou preguiçosa. Não sou preguiçosa. Pra fechar de chave de ouro, eu me apego muito às pessoas. E animais, tudo. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Deixe a sugestão para os próximos vídeos. E até mais. Deixe a sugestão para os próximos vídeos.